pessoal trazendo mais um vídeo aqui no canal dos matutas dos brejos olha pessoal hoje a gente estamos aqui no sítio jabuticaba de altinho e eu vim visitar aqui um sofoneiro que tá sendo um sucesso viu aqui na região é o meu amigo vitor sofoneiro pessoal com apenas 11 anos e tem um talento que é show de bola viu e a gente vai é mostrar um pouquinho dele tocando a sofona bater um papo com ele vamos conversar aqui também com o seu pai o Severino que também é sofoneiro e hoje meu repórter vai ser Luiz do gameleiro que tem o canal lá no YouTube também que se chama coisas do meu agrépio sertão e a gente não estamos juntos pessoal vamos mostrar para vocês aqui o sofoneiro é mostrando seu talento para vocês nossos inscritos pronto pessoal agora vamos chegando aqui nosso amigo Luiz do gameleiro vamos mostrar aqui Luiz vamos que se mora né Gabriel é sítio jabuticaba bonita e jabuticaba a gente tá aqui no sítio jabuticaba né a gente descobriu que aqui tem um talento de 12 anos que tá aí já há 4, 5, 6 anos mais né já tocando sofona e pra ver se deu aqui de Gabriel já tá um profissional porque eu não sei nem pegar na sofona né e a gente vem aqui a gente já vem pra mostrar um pouquinho vem Gabriel pra cá agora vai passar um pouquinho aqui por aí meu dia não é já tá aí na estrada na sofona e a gente vai abrir Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E tocar mesmo pra valer, tá certo? Aqui tá a dona Edileuza Conheço demais, né? Hoje fiquei feliz de vir aqui Realmente não lembrava mais dela Que eu também tô, sabe, já Eu acho que depois da Covid eu a membrava ir embora Mas fiquei muito feliz de vir aqui na casa dela E comi feijão Comi carne, banho, também suco Vou voltar de novo, acho que a minha vem de novo Só não vou trazer Gabriel Porque Gabriel comeu mais que eu, né? Quando eu fui comer já não tinha mais nada Mas a gente fica feliz É a dona Edileuza de estar por aqui Conversando com vocês E justamente é saber que A senhora junto com o seu sobrinho Deus deu uma missão Depois de já ter criado os filhos e tudo, né? Aí veio esse neto Para que daí a senhora realmente Pudesse Que eu sei que não é difícil Mas também não é fácil criar Porque hoje a coisa anda um pouquinho complicada Ele é filho de criação Eu comecei a criar ele com o último mês de idade Pronto, então já é filho, né? Meu filho Já considero ele como meu filho Não dá trabalho nenhum, né? Não, graças a Deus Até hoje, graças a Deus É um bom menino O trabalho que dá Ele não quer tocar Ele é meio preguiça para tocar Mas eu estou no pé dele Então, não deixe de se tirar Não deixe de cobrar Se for preciso Se for preciso Vai lá na Uriol Vamos lá, rapaz Vamos pegar no sofone Marca aí os dias 3, 4 dias Não, volta para pegar no sofone e tocar Não demoleça realmente esse tipo É, no mais já sei que é um menino bom Estudo, estudioso, né? É Obedece, né? Obedece Além do estudo da sofona Ainda trabalha em alguma coisa? Ajuda o pai ainda Vai lá no roçado Vai no roçado Ajuda no palmato, né? Lega uma enxada Dá umas enxadadorzinhas lá E assim se vai Ele está olhando ali com a cara Mas eu sei que ele é menino trabalhador Eu vou ficar calado Mas eu sei que ele é menino trabalhador Pessoal Inteligente Pronto, maravilha Então, hoje os bichos Vai buscar os bichos Tem a bestinha dele Tem a burrinha dele Tem a vaquinha Ele vai buscar Tem o boi Ele monta no boi Poxa, maravilha Pegar outro dia Que nós vim aí fazer o vídeo aí, Jô Montado no boi aí Viu o vídeo? Viu o boi dela Vai, ele monta nele Outro dia aí E seu Sibirino Que é sofoneiro também Não é isso? Pronto Pessoal Dona Edneza A gente já está feliz De estar aqui na casa dela E vamos voltar Outras vezes aí E mais A gente vai vir agora aqui Gabriel Com seu Sibirino Que é pai Avô atualmente De Vitor aí Do acordeão E que também É um dos grandes sofoneiros Aqui da região Não é seu Sibirino? Foi quem incentivou Também Porque a gente Vem quando uma criança Começa a tocar Porque ele viu Alguma pessoa tocando E foi O incentivo eu creio Que foi Seu Sibirino Tocando Fazendo em forró E ele sempre Olhando E levou esse interesse Também Não é isso Seu Sibirino? É isso aí É porque sempre Eu tenho essa vontade De chegar lá E aprender Como eu não cheguei bem A aprender No meio Mas para tocar Nem é dó Que Deus dá Aí por isso que eu desejo Que ele Deus quiser Ele aprenda essa arte Dele Aí um dia Ele quer ganhar alguma coisa Tem com o que ganhar Aí tem a profissão dele Aí o que eu desejo A ele É isso aí E se o carro Morda num lugar desse Se ele não vê O carro da enxada Mas um artista Todo o quanto Está tocando Temos amigo dele Aí então Ele vai começando O pessoal Vai gostando E quando for um dia Quem sabe Que um dia Ele está até gravando O mundo é grande O mundo é grande O mundo é grande E o sol nasce Para todos O sol nasce Para todos É Por isso que eu desejo Eu tenho maior amor Por ele Criei ele Sempre que criou Foi Deus Mas faz Um oito meses Eu trouxe ele Eu tenho respeito Com ele Bastante Eu passo para ele Meu filho Vá tocando assim Você prende o seu modo Eu não cheguei Tanto a aprender Mas você prende o seu modo Capriche Sua cabeça Se interesse Não se importe Com um amigo Amigo sim Tem seus colegas Que batem A sua batucada Dê valor a eles Porque o sol funeiro Também sem a batucada É morto Tranquilamente O senhor Sobrinho E voltando realmente A sua paixão Aí na sofona Quanto tempo Aí de sofona Também Eu mesmo Se fosse dizer Para tocar Eu tinha quase uns 20 anos Uns 20 anos Mas eu não fazia Tanta profissão Porque eu sou um agricultor Tem outras atividades A agricultura Realmente o foco O cabra não aprende Quem vier do campo Aí então está trabalhando Uma coisa e outra Não está se interessando O todo O cabra que toca É esse que pega Tem aquele capricho Pegar uma vez Uns três que sejam Aquilo Vai limpando bem A memória E o cabra aprende Agora eu não meio Deixa eu só te perguntar uma coisa Já chegou a tocar várias vezes Festa de casamento Cheguei Já toquei festa de casamento Pessoal gostaram Brincaram Deram o maior valor Sempre que É época de festa Pessoal me chamam Eu digo Eu faço mesmo Suadir com os meninos Cantando e tudo bem Não sou um safoneiro Porque um profissional Tem Mas toca também Mas toca também Eu toco O foco ou muito Deixa o sol Para então o seguinte Já estou em troça Já estou com nas troças Antigamente No tempo que era Zé Aiz Pera aí Ô Gabriel Só um minutinho Ela falou aqui uma palavra Que agora eu me interessei Por essa palavra dessa Troça O que é troça Que eu não sei Troça é os atiradores Com o Riuno O safoneiro na frente Tocando E os abumbeiros E os portudos com o Riuno Os macamateiros Agora a gente chama Né É Ah pessoal Vou entender Realmente o nome Que eles usavam Antigamente Que ela ainda usou agora Troça né Que seria os atiradores O safoneiro acompanhando E daí por diante Muito bem Seu Severino Deixa eu só lhe perguntar uma coisa Fecha de São João Já tocou muitas E aí Toquei Mesmo quando o final do Raé Mesmo ele estava vivo Nós toquemos aí uma troça Há uns dois anos Aí com eles Fomos até pra Caruaru Todo canto nós chegávamos O pessoal sempre gostava Era uma alegria Aí sim Aí foi até que Ele chegou a morrer Acabou essa troça dele Tranquilo Beleza Deixa eu só lhe perguntar Uma outra coisa É De todas as festas Que o senhor tocou Chegou a tocar na rua Em algum lugar No São João Na rua Estava em algum lugar Eu toquei Já cheguei a tocar Na piscina dos amigos Me chamaram E eu ir Né Deixa eu lhe perguntar Uma outra coisa De todo esse pessoal Que o senhor Que toca Que o senhor também toca Junto com eles É Safoneiros Da região todos É Algum deles Chegou também a licitivar Os mais velhos É sim Que nem o capitão mesmo Me ajudou bastante Que o padre Beto também É um O padre meu Mas é uma pessoa De qualidade E ele me ajudava Chegava a ajudar E eu ia tocar Naqueles cantos Tava mais com o padre Luís Para todo canto Nós tocava Troquemos em terra vermelha Troquemos aí Perto de Gambineiro Você falou Luís capitão Irmã de Beto Capitão É verdade Realmente eu não conhecia E tanto que eu só conheço Beto Capitão Depois até Gabriel A gente vai voltar aqui Para convidar Beto Para esse Betinho Para a gente juntar aqui Beto, Severino E Vitor Os seus pais tocavam também Seu Severino Não Meu pai nunca chegou a tocar Ele era uma pessoa Que ele tocava assim Só o pai em TT Era um pifo Ele pegava um pifozinho Começava cantando Aquelas musinhas Só em casa mesmo Mas nunca saia para fora Por isso que o filho também Já toca Gabriel Porque o pai tocava pifo E hoje o filho toca a sofona E hoje o neto O bisnet O neto Hoje já está aí Também na O Vitor Tem aqui uns 3 anos E vem tocando na sofona E ele do lado E ele do lado Aí se vem Pegava o dedinho dele E ficava botando na sofona Olha meu filho E assim foi E parece que eu vi Aqui um sofoninha pequenininha Está por aí Está Está guardada Foi aquele que começou Foi Muito bem Beleza Depois eu vou pedir para ele Olha pessoal E quando o Vitor Não está com a sofona Repara aí O que é que ele está fazendo Agora Com esse Com esse novilho Rapaz Eu é que não tenho coragem De chegar nem perto Desse bicho aí Quanto mais Muita nele Ele não está gostando Bem de eu não Porque eu estou aqui Com essa roupa vermelha Olha a cara dele A senhora monta nele também Ainda não Ele botou aqui Pegado no cachorro Opa Olha Ele botou no cachorro Olha o safado Olha o meu irmãozinho É hoje Pois é pessoal Esse é mais um vídeo Aqui no canal Dois matutos dos brejos É hoje Tá a passe оно летem Até a próxima